Bicho Preguiça Bicho Preguiça Vê se toma jeito nessa vida De uma vez vai estudar O Bicho Preguiça é um animal com hábitos de vida noturno Esses animais podem ser encontrados em florentes tropicais da América do Sul, América Central e Matapuãs Olha, menino, Bicho Preguiça Você sabia que eles vivem em pequenos grupos de coquinha de grandes árvores de colidade? Ainda pode ser em grandes guerras para subir em árvores de coquinha e pós E a alimentação é feita em folhas, raízes e gotas de alguma espécie de árvores e frutos Você sabia? Não Vivem aproximadamente de 30 a 40 anos de idade Dormem 14 horas por dia Curioso, né? E o mais curioso é que eles deixam uma vez em semana de dança de seus anos Para fazer suas necessidades de jornal Só uma vez? Que curioso Vou dar uma olhada nele Tchau O reino que ele participa é o reino animalia A classe mamalha E a super ordem é chiná A ordem é a filosa e a família é o Bradford Day e Megalunch Day Falida, você sabia que o Bicho Preguiça vive em pequenos grupos e possui hábitos O reino que ele participa, eu olho para quem? Aitude não está ficando mais conhecidas Para fazer sua necessidade de jornal O reino que ele fez O reino que ele participa é feita emubulus Garei O reino que ela planta, eu olho para quem? A Travis